Alô, alô Zona Leste, vem comigo! Olha isso, novo showroom Fiat Ventura Auto Shopping Arikanduva, Doors Open, novo layout de loja, novo padrão visual, nova disposição dos modelos e a nova gama 2022 chega ao showroom, o mais novo showroom Fiat de São Paulo, espera você nesse final de semana, não perca as oportunidades da gama 0KM e eu já vou abrir nele, daqui a pouco eu tenho seminovos para vocês, Space Fox, olha lá, Save the Wagons, 206 Station Wagons e o compacto dos compactos, segura, 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 porque agora nós vamos falar de oportunidades aqui ó, se liga nesse visual, você gostou? Então vai se organizando, porque o compacto mais vendido entre os quatro carros mais emplacados no Brasil está à sua disposição, exatamente como a nova gama Toro tem agora fechado, flag itália à frente e ó, eu vou deixar uma incógnita aqui, o preço é o menor de São Paulo, o preço ó, censurado, o Dani falou, censura o preço e traga todo mundo ao showroom, desafio Fiat Ventura Arikanduva, quer conferir o menor preço do Brasil, o menor preço da rede Fiat São Paulo? Shopping Arikanduva, Auto Shopping Arikanduva 5555, 27233000, anota esse número aí, salva na sua agenda, 27233000 e vambora, vamos começar nele, Save the Wagons 1.6, essa é a configuração, ó, não é Space, essa é Cross, é isso aí, Space Cross, suspensão elevada, as rodas diferentes, os spoilers laterais, essa traz também spoiler dianteiro, a grade dianteira linda, aqui a cara de mal vem com o Black Piano à frente, vem também com uma moldura aqui ó, toda ela escurecida, o tom da roda num cinza, parece o Space Gray lá da Jeep, está aqui ó, também a bordo do retrovisor e das laterais nessa Space Cross, na lateral traz também a insígna Space Cross e essa já vem com bônus para você, tá, já vou falar do bônus, ó, configuração bem legal, é um carro que vai te trazer conforto, é, uma das coisas que eu, na minha opinião acredito que seja um dos pontos fortíssimos da Volkswagen é o padrão de acabamento, o padrão de acabamento Volkswagen para suas carangas é especialíssimo, então você que está procurando uma Space Fox 0, 0, 0, achou, só não demora, essa tem aquela configuração especial, ó, ela traz aqui a assinatura Cross, ela traz os bancos todos prespontados, essa tem um sistema de câmbio que te permite fazer trocas automáticas ou manuais, você escolhe, direção elétrica, vidros elétricos e o melhor de tudo está aqui, é uma 2012 a 38, 38,990 com transferência grátis, aproveita e corre para a aventura no Aricandu, vá, beleza? Save the Wagons então, tá aí, ó, para quem pediu no canal, não demora, chama no 2723-3000 e reserva, eu, Thiago, nunca vi, nunca vi tão zero como esta, tá com 90 mil km, é um carro que é difícil encontrar e é difícil estar liso desse jeito, mais um, mais um Station Wagon, semana passada a gente anunciou dois Peugeot e os dois Peugeot foram rápido, porque esses carros com quilometragem reduzida, proporcional à idade, tá? Lembra do que eu estou falando, é proporcional à idade, com lata lisa, sem detalhes, sem apontamentos, aqui com laudo cautelar 100% aprovado, esse carro é um 2007, cara, a 19,990, se você fizer a conta e colocar no seu financiamento, é mais barato que andar de busão, mais barato que a sua integração é essa que é completa, completa, completa. Então ela traz motor 1.4, esse carro entrega tudo, tudo que um carro para a família precisa ter, ó, retrovisor com lente dupla, quando você abre a porta, todos os vidros são elétricos, tá vendo aqui, ó, câmbio mecânico, porque é assim que tem que ser um carro para a família, tá vendo aí, ó, vidros elétricos, tá aqui, ó, 96 mil km, direção hidráulica, vidros elétricos, ar-condicionado, meu, é um carro íntegro, tá aqui, ó, íntegro, impecável e pronto, pronto para a sua família. É difícil ter, com essa idade, uma quilometragem proporcional, então se você parar e fizer uma conta, esse carro é uma excelente, excelente oportunidade. Tá aí, ó, 206 Station Wagon 1.4, aqui é uma configuração de motor, todo bloco em alumínio e motor 1.4, 8 válvulas, tá? Então aqui são, na casa dos seus 72 cavalinhos, bom para andar, econômico demais, completo e mais barato do que a sua integração, só R$19.990. Você gostou? R$27.23.000, que é aquela parcela pequenininha, R$27.23.000, que é um showroom novo, impecável, cheirando tinta, tá zero, 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 vem pra cá, Auto Shopping Aricanduva. Ó, essa aqui tava no display, mas vendeu, então agora eu vou falar de um compacto, o compacto, eles brincam, né? A Renault aqui assina como o SUV dos compactos, então eu vou nele. 1.0, 3 cilindros, 80 cavalos, 10 quilos de torque, um carro que entrega muito, um carro seguro, já traz itens de série bem legais, que poucos, eu acho que aqui a Renault avant-garde, como os franceses sempre, sai à frente, né? E entrega muito mais, muito mais do que outros compactos. Bom, falei da motorização, um motor que foi feito, é 1.0, 3 cilindros, foi feito pra ser econômico, é um carro que tem custo de manutenção acessível, é um carro que te entrega muito, é completa, direção elétrica, olha aí ó, tá vendo? Direção elétrica, um sistema de mídia com conectividade Bluetooth, ar-condicionado, câmbio mecânico, um acerto de embreagem e câmbio, engates bem suaves, bem precisos, um banco concha, muito bem acabado, 4 airbags, frontbags mais sidebags, então assim, completo no que precisa, compacto na medida e pronto, pronto pra você rodar, seja com a sua família ou pra você que quer empreender, pra você que quer faturar, olelê, olalá, vamos faturar? Esse é o seu próximo compacto. É um 2019, também tem mil reais de bônus, 43,9, é um Renault Kwid prontinho pra você. Tiago, eu gostei, chama no WhatsApp 27233000 e vem pra Avenida Aricanduva no final de semana, mágico da Fiat Ventuno Aricanduva.